E na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha, você arrepiou Soltar a voz de alguém Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha vaca do seu pescoço Agora o seu namorado vai te aprender E você tem o meu amor Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha vaca do seu pescoço Agora o seu namorado vai te aprender